Música Oh, penso no tempo da nossa juventude Só existia eu e você Éramos jovens e livres Agora nada pode mantê-la longe de mim Já passamos por isso antes Mas agora acabou E você continua me chamando de volta Querida, você é tudo o que eu quero E quando está em meus braços Quase não consigo acreditar Que estamos no paraíso E todo o amor que eu preciso Encontrei em seu coração Quase não consigo acreditar Que estamos no paraíso Alguma vez na vida você vai encontrar Alguém que vai virar sua vida de ponta cabeça E te animar quando você estiver mal Agora nada vai mudar o que você significa pra mim Há muitas coisas a dizer Há muitas coisas a dizer Eu esperei tanto tempo pra que algo acontecesse Pra que o amor chegasse Nosso sonho se tornaram reais Na alegria e na tristeza Na alegria e na tristeza Quase não se tornaram Quase não consigo acreditar Quase não consigo acreditar que estamos no paraíso E todo o amor que eu preciso E todo o amor que eu preciso Encontrei E todo o amor que eu preciso E todo o amor que eu preciso E todo o amor que eu preciso E todo o amor que eu preciso